Vamos ver na tela do Brasil, gente. Durante seis meses, uma família confiou neste homem como pastor. Mas aquela era uma falsa carcaça que escondia um pedófilo. Para a mãe dela tomar vergonha na cara e fazer o depoimento correto. Para a mãe dela. Sérgio Gomes, 43 anos, tentava falsamente evangelizar famílias de Itabuão da Serra, na Grande São Paulo. Ganhava a confiança de todos. Foi por isso que a mãe entregou a ele a filha de nove anos, quando o falso pastor disse que iria levar a menina para almoçar. Da Atena, eram duas da tarde, quando a mãe desconfiou de tudo e decidiu acionar a polícia. Ela havia ligado para o pastor porque estava estranhando a demora da filha para chegar em casa. Só que o pastor não atendeu. Ela ligou então para a esposa dele, que disse que o marido havia contado de manhã que sairia só para trabalhar. A mãe desesperada ligou para outros membros da igreja, que estariam no suposto almoço. Ninguém confirmou que tinha sido convidado. A mãe então decidiu acionar a polícia. Os policiais fazendo diligências nas mediações da igreja, localizaram ele chegando com a criança, próximo à casa da mãe. E quando conversaram com a criança, os pais conversaram com a criança, a criança disse que havia sido abusada sexualmente por ele dentro da igreja. O pai da menina já havia sido acionado pela mãe. Ajudou a capturar o pedófilo. Chamou a filha e perguntou o que havia acontecido. Quando recebeu a resposta, foi até o falso pastor. Ele tocou em você? Essa foi a pergunta exata. Ela falou sim. E aí a polícia pegou e deu voz de prisão nele, através do testemunho da minha filha, e levou ele para a delegacia. Na delegacia. A polícia descobriu que não era a primeira vez que o falso pastor atacava a menina de 9 anos. E infelizmente, a criança disse que não foi a primeira vez, que no dia 11 de agosto ele havia também abusado dela dentro da igreja. E ao ouvir o depoimento da esposa do pastor, a delegada descobriu que ele já tinha um histórico de abusos. Está grávida de sete meses e disse que já desconfiava, porque percebia que ele tinha um carinho excessivo por essa criança. E já tinha, inclusive, na noite anterior, de ontem para hoje, ela já tinha discutido com o marido por esse motivo. A idade da vítima é praticamente a mesma da menina de 10 anos, que nesta semana passou por um aborto, depois de descobrir que estava grávida do tio, que a estuprava há 4 anos. A menina vai trocar de nome e de endereço, depois de tudo o que aconteceu. O tio está preso, assim como o falso pastor de Itabuão da Serra. Só que no caso dele, o carro onde ele já havia levado a vítima para comer lanche e cometido outros abusos, foi periciado. No veículo, a polícia encontrou objetos de outras crianças. Acredita-se que ele tenha feito várias outras vítimas.